Falando aqui agora com o multicampeão pelo Nagoya Oceans, o Rafael Sakai, que também brilhou pela seleção japonesa. Rafael, conta pra gente as equipes que você defendeu até chegar ao Japão. Nossa, eu passei por muitas equipes no Brasil ali. Passei pelo Corinthians, São Paulo, GM, joguei no Sunnaúbra, na Cortiana, no Horizontina, e tava no São José por último antes de vir pra cá, chegar no Nagoya Oceans. Terminei minha carreira aqui. Foi muito difícil a sua adaptação ao futsal japonês? Ah, no começo é complicado, né? Uma cultura nova, jogadores de estilo de jogo diferente. No começo a gente sofre um pouquinho, mas aí com o tempo a gente vai se adaptando, vai se acostumando ali, e depois foi bem tranquilo. No final você viu que realmente valeu a pena ter aceitado esse desafio como jogador estrangeiro e vir ajudar a desenvolver o futsal aqui no Japão, né? Com certeza. No começo eu fiquei meio assim de vir, né? Até porque a liga tava no começo, eu não sabia como que era. Mas depois que eu aceitei e cheguei aqui e vi como que eram as condições, com certeza foi a melhor opção que eu tive. Agora conta pra gente como que surgiu o convite pra se naturalizar japonês e a convocação pra seleção japonesa. Eu já tava há um tempo já no Nagoya Oxas ali e como tem esse limite de estrangeiro, o pessoal veio conversar comigo, se não tinha essa intenção, até porque eu já sou descendente na verdade, eu falei que sim, e aí o pessoal também da federação, na época o treinador de associação veio conversar comigo também, que tinha a intenção de, se caso ele me naturalizar, levar pra seleção. Então eu comecei de rechim com a minha família, com a minha esposa ali, decidi me naturalizar, e com certeza muito feliz depois disso. Pô, você que nasceu numa família de salonistas, né? Como que foi pra sua família e principalmente pros seus pais, ter um filho defendendo a seleção do Japão e o irmão na seleção brasileira? Ah, com certeza, acho que meus pais ficaram bem orgulhosos, né, da gente. Meu irmão ainda tá jogando ainda na verdade, ele conseguiu chegar na seleção brasileira, que é bem difícil, eu na seleção japonesa, com certeza, orgulhoso, né, do trabalho que a gente fez. Foi um sentimento especial ter dividido as quadras com o seu irmão lá no Nagoya Oceans? Com certeza, eu já tinha jogado com ele já na verdade no Brasil em alguns times já, é sempre bem gratificante jogar com o pessoal da sua família, ainda mais no meu irmão ali, dividir o dia a dia, lutar pelos objetivos, com certeza foi uma coisa inesquecível. Conta pra gente as suas principais conquistas. Nossa, eu tive bastante, assim, principalmente aqui no Japão, aqui na verdade, né, conquistei três Copas da Ásia, dez Vigas, Copa do Japão, se eu não me engano foram as quatro, assim, que eu não tenho de cabeça, assim, mas eu ganhei bastante título, graças a Deus. E atualmente, o que você tá fazendo? Você virou professor de Educação Física e também está com uma escolinha, é isso mesmo? Isso, eu tô, na verdade, eu tô estudando ainda Educação Física, né, tô terminando licenciatura em Educação Física, eu dou aula numa escola brasileira, na escola de São Paulo, e eu tenho uma escola de futsal ali em Toyota, e eu também trabalho com personal, de pessoas. E como que você aceitou esse desafio de vir fortalecer uma equipe brasileira, uma equipe de futebol amador, na F7SL, como que você encara mais, é realmente mais um desafio aí na sua carreira, como que você encara esse projeto? Ah, feliz, acho que uma coisa nova pra mim, nunca tinha jogado, me chamaram pra vir participar, aí eu resolvi, assim, ter o convite, tô feliz, é um time de amigos ali, tá todo mundo lutando pelo objetivo, e é isso, quando a gente tá ali dentro do campo ali, a gente quer o melhor e quer sempre buscar os vitórios. E também, muitos jogadores vêm perguntar pra você, pedir conselhos, aqueles que querem chegar a um nível profissional, aqueles que querem melhorar seu rendimento físico, como que é isso aí pra você? Como que você enxerga poder ajudar e colaborar com esses jogadores também? É, eu sempre tento passar um pouco da minha experiência, né, até por tudo que eu vi aqui no futsal, quando o pessoal vem pedir um conselho, eu tento passar aquilo que eu tive de experiência, aquilo que eu passei, pra que eles possam evoluir, estar sempre melhorando, e é aquilo, conseguir os objetivos deles, que isso aqui é o mais importante. Também mais uma experiência gratificante pra você, né? Com certeza, experiência é sempre bom, né, são coisas que a gente leva pra vida, pra vida toda, então, sempre que, quando vem uma experiência, é sempre bem gratificante. E você que já jogou em várias partes do mundo, aonde que a resenha é melhor? É lá no Brasil, é aqui no Japão, com os japoneses ou é com os brasileiros mesmo? Ah, não tem jeito, os brasileiros são os melhores, né? Nada contra os japoneses, porque os japoneses são um pouquinho mais sérios, mas os brasileiros não tem igual, a resenha é sempre grande. Tá certo então, olha, Rafael, muito obrigado aí, e parabéns aí pelo seu trabalho. Valeu, obrigado, parabéns vocês aí que estão sempre apoiando a comunidade brasileira, é sempre importante, ainda mais aqui no Japão, sempre que precisar, tô aí. E aí Obrigado.